Música E a gente está aqui de volta no Museu Histórico de Londrina numa mostra fotográfica nacional muito importante agora eu vou conversar com o Edson que tem uma história bem interessante também ele é um fotógrafo relativamente novo mas já com uma premiação importante com uma foto muito bacana também me conta um pouco desse teu início de carreira eu fiz um curso inicial com o pessoal do Foto Clube e comecei a participar das reuniões e nas reuniões existe uma socialização de conhecimento dos mais velhos, do pessoal que é mais mestre na fotografia e com isso a gente vai aprendendo a mudar o seu olhar eu sempre brinco que existe um antes Foto Clube e depois Foto Clube você começa a andar na cidade e começa a ver detalhes na paisagem, nas cenas urbanas que te chamam a atenção nossa, isso dá uma foto bacana, isso é legal e você volta depois com a marca para fotografar então muda a tua percepção do cotidiano então, e aqui foi num jogo do Londrina é uma foto que tem uma plasticidade incrível porque ela tem muita cor e acho que chama muito a atenção e isso acho que, não sei, eu acho que quando a gente olha você se identifica, o que você quis transmitir o que você acha que as pessoas enxergam através dela? quando eu fiz a foto, foi o jogo do Londrina Internacional na estreia nós perdemos o jogo, eu sou só torcedor, vou em todos os jogos e me chamou muito a atenção desse rapaz todo colorido, pintado, uma boca desenhada e quando eu fiz algumas fotos no entorno da torcida, da Falange Azul e esse contraste me chamou muita atenção e era uma das fotos que eu tinha e eu até mandei na maratona fotográfica e acabou ficando em segundo lugar, me surpreso, nem imaginava isso e posteriormente o pessoal do fotoclube selecionou uma delas ela para concorrer à Copa do Mundo que é um torneio difícil, são mais de mil fotoclubes do mundo todo e foi aonde? o fotoclube manda por e-mail essas imagens, né, é digital pra onde? acho que a sede agora é Paris, manda pra França eles selecionam de vários fotoclubes imagens e nós tivemos três imagens selecionadas uma delas foi essa olha, que legal, do mundo todo, né? do mundo todo concorrendo então eu assim, pra mim, foi o Natal antecipado, como iniciante, né eu digo sempre que eu tô no berçário do fotoclube ainda aprendendo, muito pra aprender ainda a mexer com a máquina, novos olhares e esse tipo de salão é importante que educa o nosso olhar pra novas possibilidades de registrar fragmentos do cotidiano isso é uma coisa fantástica, né? Alice, faz quanto tempo que você participa do Clube de Fotografia de Londrina do fotoclube? depois que retornei, faz uns seis anos mas antes disso, já desde 80 eu já sou inscrita no fotoclube desde 1980 e como é pra você, uma fotógrafa poder participar, né? com tantos outros fotógrafos acho que é uma coisa muito gostosa poder partilhar, né? desse momento que é da fotografia, as pessoas não imprimem mais não tem a fotografia, né? pra você pegar, ter álbum as pessoas estão banalizando tanto a foto hoje em dia, né? como é pra vocês que tem esse sentimento com a foto que trabalham com a foto como arte há muitos anos? em qualquer época, com papel ou não seja digital a fotografia é aquela imagem que fica, né? então hoje, em vez de ficar em álbum hoje fica no computador a função é a mesma, né? e a responsabilidade pra quem nós estamos há mais tempo que usamos a máquina aquela máquina fotógrafa analógica mudou apenas, né? só que a gente tem que entender de informática usar Photoshop, aquela coisa toda mas a captação da imagem não muda nada, né? sempre com aquela composição com aquele senso artístico sempre é aquele momento exato pra fotografar, né? eu acho que não tem como mudou só apenas a máquina mas a maneira de a emoção de fotografar o olhar é o mesmo, né? é o mesmo, não muda e qual o olhar que você trouxe pra essa exposição aqui? a gente tá com uma obra sua belíssima eu gostaria que você falasse um pouco desse momento pois é, isso aqui quando nós viajamos pro Vietnã e foi um momento muito bonito, né? e como eu gosto de viajar então eu uno os dois tanto fotografia como viagem casam bem, né? então cada vez que eu viajo minha mochila de fotografia vai junto comigo dentro do avião num largo e aquilo é uma peça importante pra mim e esse momento especificamente que é um momento que eu acho que foi muito especial pra você afinal você trouxe essa foto pra cá pra exposição pra mostra essa foto já participou do salão a Bienal de Fotografia e quase ela recebeu mensão honrosa por pouco que ela não conseguiu mas ela foi aceita foi pelo menos publicada na Confoderação Brasileira de Fotografia então hoje ela tá correndo outros salões também e tá sendo aceita em outros salões é uma fotografia que acho que o povo gostou, né? eu acho importante isso olhar dá aquele primeiro impacto né? ela tem um colorido né? que atrai é verdade o verde com o amarelo dá um contraste bastante interessante isso daqui você me contando foi numa baía né? no Vietnã é uma vista de cima do deck de um navio então é aquele momento e depois de alguns minutos desfez toda essa imagem né? então tem que o fotógrafo tem que ser oportunista também e ter sorte né? naquele momento você tá lá naquele momento pra fazer aquela fotografia eu acho bastante interessante a fotografia o fotógrafo saber pelo menos escolher aquele lugar e poder estar naquele momento sempre com a máquina em punho hoje até com o celular a gente consegue fazer isso o Edson que tirou prêmio na coisa de Londrina ele tirou uma fotografia com o celular e na Copa do Mundo ele também foi selecionado então não é importante não é a máquina o importante é que tá atrás da máquina né? eu acho que o fotógrafo tem que ser bem oportunista nesse caso olha o Rui é veterano de fotoclube de Londrina já foi presidente três vezes é vice-presidente e também é o fotógrafo oficial do Museu Histórico de Londrina já tá pra se aposentar não é? então tem um histórico muito recheado aí uma vivência dentro da fotografia muito grande é a gente há muitos anos milita na fotografia e tem a fotografia como profissão e como hobby também vive fotografia 24 horas por dia eu quero deixar o convite a todas as pessoas que queiram participar o fotoclube é na 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 FUNCART no FUNCART do lado na 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 Igapó em frente o clube alemão tem uma casinha escrito fotoclube de Londrina nos reunimos todos os sábados das quatro às seis da tarde e todos se sintam convidadíssimos então e você trouxe aqui uma obra muito interessante pra mostra nessa essa primeira sala é a sala dos expositores do fotoclube de Londrina fora fora e é muito interessante porque a gente pode ver o olhar de cada integrante daqui de Londrina como eles fotografam o que eles trouxeram e o que você trouxe aqui é muito interessante porque é uma obra em movimento né a gente pode ver fotografia ser estática dá pra passar o movimento né a gente dá curso e tal e uma coisa que eu sempre falo pros alunos é o seguinte a fotografia não precisa ser a fotografia precisa parecer ser olha interessante isso precisa parecer ser e aqui é uma obra estática como você diz e parece ser em muito movimento né exatamente deixando até o rastro ali você pegou e captou uma linha que forma um caracol onde se fecha inclusive no fechamento do caracol tem o fechamento também da luminosidade isso exatamente e isso daqui onde foi porque eu achei que fosse areia mas você me falando que é farinha foi uma performance feita aqui no museu um tablado preto e com farinha de trigo né e não serve só pra bolo né e muito interessante porque era uma performance artística né de um bailarino né e você conseguiu pegar aquele momento exato você tem que treinar o olhar porque as vezes o espetáculo o espetáculo em si é bonito mas você tem que pegar aquela cena que vai traduzir a beleza do espetáculo né então e nessa exposição aqui você tem vários colegas são quantos integrantes aqui dessa exposição 31 do fotoclube porque como como houve uma comissão escolhida entre os associados do fotoclube pra julgar o salão não seria ético nós participarmos então essa aqui é apenas uma amostra do trabalho dos associados aqui na sala do lado nós temos o salão propriamente dito e você que é do fotoclube há tantos anos pra você a importância de Londrina estar sediando essa amostra que é uma amostra nacional é de suma importância eu entrei só em 82 tem gente lá de 71 ainda né mas daqui em 2021 o clube estará completando 50 anos e a gente pretende comemorar essa data com uma grande Bienal Nacional que legal que bacana com vários cursos e atividades né e é bacana porque quem quer participar quem gosta de fotografia mas que ainda não teve a oportunidade de manusear uma câmera profissional porque muitas pessoas hoje só fotografam no celular no celular é tem gente que nem passou pela experiência da câmera mas de qualquer maneira o interessante é fotografar né as vezes o pessoal pergunta assim o que você usa pra fotografar então a gente responde né um dedo um olho e um cérebro que bom olha Rui foi um prazer conversar com vocês aqui nessa amostra com tantos integrantes do clube de fotografia do fotoclube de Londrina e mostrando o olhar de cada um essa exposição vai estar aqui até fevereiro então quer dizer que tem tempo ainda de poder fazer apreciação de todas essas obras parabéns pra você por tantos anos de fotoclube e fazer com que a gente tenha uma um fotoclube porque são tantos no Brasil mas de tanta relevância como é o nosso aqui em Londrina nós temos história e conquistas e leva sempre o nome de Londrina ao Brasil e ao mundo e o que é a gente não as o e as as